Mas meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, estamos mais um dia aqui com nossas orações diárias, isso mesmo. Então, vamos estar falando novamente sobre, eu vou orando, né? Orando sobre o tema, vou viver o meu milagre, amém? Então, por que que eu estou começando agora o meio dia? Porque eu vou ter um compromisso as duas e eu não vou poder estar fazendo ao vivo aqui. Então, eu resolvi fazer mais cedo do que fazer mais tarde, tá bom? Porque aí o vídeo fica aqui gravado e as pessoas com o passado dia vai assistindo, tá bom? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, tá? E também ir lá no meu canal no YouTube, se inscreva-se lá no meu canal pra você assistir os vídeos, os outros vídeos. Eu tenho vídeos de papo de mãe e filha, dicas infalíveis para o seu casamento. Então, vai lá no meu canal Família é o Melhor Empreendimento, tá bom? Amém? Então, vamos lá. Vamos abrir em Neemias capítulo 2, versículo 17. Abra aí, Neemias capítulo 2, versículo 17. Amém? Vamos lá? Então, eu disse a eles, vocês conhecem muito bem a tragédia da nossa cidade. Jerusalém está em ruínas e as suas portas estão queimadas. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que fiquemos livres dessa desgraça. Então, falei a eles sobre o desejo que Deus havia colocado em meu coração e sobre minha conversa com o rei e acerca do plano com o qual o rei estava concordando. Eles responderam imediatamente, ótimo, vamos reconstruir os muros e se encheram de coragem para a realização dessa obra. Então, nós vemos aqui que a oração que Neemias teve de 4 a 5 meses, que já falamos sobre isso, foi de grande valia. Todas as orações, todos os momentos que Neemias parou para orar ao Senhor, não foi em vão. Nós vemos como a oração aqui é eficaz e poderosa. Ele além de ter Deus usado ele para chegar até o rei e o rei concordado com aquilo que Deus queria, primeiro aconteceu isso e depois Deus abençoou tanto, tanto as orações, ouviu tanto as orações de Neemias e abençoou tanto aquela situação que ele encheu o coração desse povo de coragem. Porque só Deus preencheu o nosso coração de coragem. Muitas das vezes nós somos desanimados. Às vezes você tem algo grande para fazer, você sozinho não vai conseguir, você precisa da sua família, você precisa dos seus empregados, você precisa de muitas pessoas, não é? Para poder fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas às vezes não acontece nada. Mas por quê? Falta oração. Faltou meses de oração, dia e noite orando, de madrugada orando, faltou oração, uma oração eficaz. O que é uma oração eficaz? Oração eficaz é da forma que Neemias orou, ele orou sem cessar. Ele estava em oração. Quando ele chegou ao rei, ele orou. Então, o que fez com que a oração fosse eficaz em Neemias foi a atitude dele, a persistência dele. Então, isso fez com que essa oração ficasse eficaz. Acontecesse os planos que Deus colocou no coração dele. Então, os planos, os nossos sonhos, os nossos desejos, nunca são os nossos, né? Quando a gente está sendo dirigido pelo Espírito Santo, os nossos desejos não são só nossos desejos, são os desejos de Deus para nossas vidas. E assim era no coração de Neemias. Era o desejo de Deus para a vida dele, para a vida daquele povo, para a vida daquele povo todo que estava sofrendo. Não é verdade? Então, qual é a palavra de Deus para o meu e para o seu coração? Que nós venhamos orar de maneira insistente. Amém? Esse é o primeiro ponto. Para que... E ter paciência. Para que ao longo do tempo, né? Ao longo das nossas orações persistentes ao Senhor, nós vamos ver grandes resultados. Grandes, porque você foi... A gente foi acompanhando a história de Neemias aqui, a gente está acompanhando essa reconstrução desse muro. E você vê que não foi assim, tipo, eu dormi, acordei e vou botar a mão na massa. Não. Teve muita oração primeiro para reconstruir os muros. Olha a coisa tremenda. Coisa tremenda. Para que você e eu venhamos receber a nossa vitória, precisa de quê? De insistência na oração. Para que a oração seja eficaz. Insistência. Persistência. Não ore um mês, ore dois, ore três, ore um ano, ore dois anos. Eu já falei para os irmãos aqui, que eu já tenho o quê? Acho que já tem dois anos e meio, que eu espaço todos os dias, jejum e oração. Todo dia de manhã. Eu vou até qualquer dia desse nessa semana, vou estar chamando vocês ao vivo para estar falando um pouquinho na hora do meu jejum com vocês. Tá bom? Então, essa é a oração, o que Deus quer de nós. Eu comecei orando pelo meu marido. Senhor, abençoe meu marido. Ele precisa de mais coisas para fazer na vida. Ele quer algo novo na vida dele. Olha que Deus deu muita coisa nova. Deus deu até um curso de dublagem para ele, assim, que ele nem esperava. Foi aí que eu comecei a minha oração. Orando pelo meu marido, orando para que Deus abençoasse a vida dele. Eu jejuei e orei por ele, pela vida profissional dele. E assim, Deus só abençoou. E até um dublador, ele virou sem esperar que ele ia ser um dublador um dia, né? Então, assim, Deus faz as coisas acontecerem. Mas é preciso persistência. Eu já tenho dois anos e meio orando de domingo a sexta-feira. Sábado é o meu dia de descanso, que eu já falei, contei isso para vocês. Então, assim, eu tenho, estou sendo persistente na minha oração. Por quê? Ai, irmã, mas você não recebeu a vitória? Muitas. Olha, muitas vitórias. Muitas. Olha, tremenda. Mas, eu quero mais. Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor. Com Deus, não para. Deus não para de fazer milagre, gente. Deus não para de fazer milagre. Então, é necessário a gente estar sempre orando o jejum. É necessário. Porque tem demônio que só sai com jejum e oração. Então, no nome de Jesus, mesmo que seja uma hora, igual eu faço todo dia. O meu compromisso com o Senhor é todos os dias, uma hora. Não sei se minha igreja fizer até meio dia e aí eu faço até meio dia nesse dia que eles pediram. Mas, normalmente, eu faço uma hora de jejum todo dia. E nessa uma hora, eu dou o meu melhor. Eu peço ao Senhor persistência. Eu peço ao Senhor a paz, Sabrina. Isso aí, perseverança. Isso mesmo, Sabrina. Precisamos disso. Por quê? Porque, para Deus, é necessário que Ele veja que nós não vamos esmurecer nem desistir. Então, no nome de Jesus, não desista. Se você começou a orar... Ah, Sula, já tem 15 dias que eu estou orando. Ore mais. Sabe? Ore dia e noite. E você vê que é tão maravilhosa a oração que Deus faz com que as outras pessoas se envolvam nas nossas orações, naquilo que o Senhor colocou no nosso coração para fazer. Ai, Deus incomoda as pessoas. Deus faz com que a coragem venha no coração daqueles que é necessário que nos ajude, que esteja junto conosco. Então, ore. Ore sempre. Não desista de orar, tá? Não desista. Se você tiver com alguma dificuldade, deixa aí um recadinho. Ou no meu message, ou no WhatsApp. Manda um WhatsApp, irmã. Ora por mim, para eu ter vontade de orar. Eu vou estar orando por você. Amém? Então, vamos orar para que você não desista. Que você tenha persistência. Perseverança na oração, no nome de Jesus. E você vai ver, olha, o seu milagre vai acontecer. E não vai acontecer um só, não. Vai acontecer muitos milagres. Vai ser tantos milagres que você vai ficar com a boca aberta. Vai falar, meu Deus, quantos milagres! Porque o Senhor, Ele é o dono do milagre. Amém? Então, Neemias, ele conseguiu reconstruir esse muro. Sabe por quê? Porque desde o começo teve oração. Desde o começo teve insistência na oração. Não desista de orar. Amém? Não desista. Insista. Então, vamos orar? Vamos orar e falar em oração? Vamos orar? Eu pedi, na sexta-feira, para que você coloque aí, segure na sua mão, ou coloque aí diante na mesa, algo que você precisa. Uma roupa, um documento, algo que você precisa que ore. Amém? Então, coloca aí que a gente vai orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu apresento, Senhor, esses objetos, Senhor. Eu não sei o que é, mas o Senhor está vendo, Senhor. Então, Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu só te peço uma coisa. Abre porta onde não tem porta, Senhor. Senhor, no nome do Senhor, Jesus, Pai, para essa pessoa que está orando comigo, parece até impossível de acontecer. Mas, Senhor, para o Senhor, nada é impossível. Então, meu irmão e minha irmã, no nome do Senhor Jesus, eu declaro que a sua bênção já está à tua porta. É só você abrir e receber a sua bênção, pelo poder que há no nome de Jesus. Que todo o mal venha bater e retirar agora da sua vida. E no nome de Jesus, saia todo o mal no nome do Senhor Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, esse irmão e essa irmã que estão orando junto comigo, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai, Senhor, dá vitória, Senhor. Ah, Senhor, que essa vitória seja, Pai, tão poderosa, Pai, tão grande, Senhor, tão maravilhosa, que todos venham ver que o Senhor é o Deus provedor na vida desse irmão e dessa irmã. No nome de Jesus, Pai, nós cremos, Senhor, que o Senhor, Pai, o Senhor já nos atendeu. Porque o nome do Senhor Jesus tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, todas essas coisas, nós te pedimos no nome de Jesus. Ah, Senhor, não podemos, Senhor, também, Senhor, termina essa oração aqui. Queremos orar pelo Brasil, Senhor, abençoa essa nação. Coloca, Senhor, tudo no lugar certo. Senhor, no nome de Jesus, tira o medo dos corações, Senhor. O temor, Pai, das pessoas, Pai, achando, Senhor, que está fora do teu controle, mas nada está fora do seu controle. Tudo está no seu controle, Senhor. Então, Senhor, controla o nosso Brasil pelo poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a você e a sua família. E não se esqueça, família é o melhor empreendimento. Até amanhã com mais orações diárias, hein? Olha, não desista de orar dia e noite. Fica na paz. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.